Solta para o cópio! O dia do artesão é comemorado no mundo inteiro no dia 19 de março. Mas em Porto Velho os artesãos não tem apenas um dia, tem agora uma semana inteira de comemoração. A lei municipal, de autoria dos vereadores Alex Palitó e Zequim Araújo, tem como objetivo valorizar o artesão. São pessoas que produzem nossas peças, nossas réplicas, através de suas mãos e imaginação. As peças de Porto Velho, tipo as três caixas d'água, os trenzinhos. Então são pessoas que devemos valorizar. A abertura da semana foi neste domingo na Feira do Sol, no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E para comemorar o dia do artesão, iniciando com o café da manhã. Com a presença de alunos de cursos oferecidos pela Prefeitura de Porto Velho na área de gastronomia. Doces de salgados, confeitaria e também panificação. Também estão presentes alunos do curso de corte e costura. Porque os aventais usados por elas foram feitos por alunos da oficina. Tudo feito com muito capricho, que não deixa de ser arte. Olha esse pão em forma de jacaré. Mas as estrelas do dia são os artesanatos. Artesãs que utilizam matérias-primas diversas, como madeiras, cipós e sementes, para produzir pequenas obras de arte. O turista, ele vem, ele quer ver a estrada de ferro, ele quer ver o trem, ele quer ver aonde o pai dele, o avô dele morreu, o bisavô dele morreu. Ele quer conhecer a história. Então, a história está aqui na beira do rio, que é na Madeira Mamoré. E nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da história para eles e para que eles levem um pedacinho da história como lembrança. O artesanato indígena também chama bastante a atenção dos turistas. A cada dia, novas conquistas vão ajudando a divulgar esse trabalho tão rico. A gente conseguiu gestores que conseguem entender as dificuldades que o artesão tem. E uma delas é a locomoção, que a gente não participa de feiras dentro do município, porque a gente não tinha como se locomover, a grande maioria, né? E agora a gente tem. A gente conseguiu, através de uma emenda, um caminhão. E esse caminhão vai ser de grande utilidade para os artesãos de Porto Velho. É a história do município contada através da habilidade e da arte. Que legal, como é bacana ver a pessoa valorizada, né? Parabéns aos vereadores, palitóis e aquinha que fizeram a lei. Gente, eu quero parabenizar essa pessoa. Bota aqui para mim. Esse aqui é um batalhador de um tanto, chama Júlio César Siqueira. Esse rapaz é igual ao irmão meu, sabe? Virou secretário e assumiu aí um bocado de pasta. Tem um cara que vive 24 horas em prol ao trabalho dele. Ele vive 24 horas ao município, sabe? É um cara de destaque. Está aqui uma pessoa que tem que ser reconhecida. Um cara simples, um cara humilde, um cara que, sabe? Ele vai fritando o porco com a própria gordura, vai buscando recursos, vai proporcionando alegria para as comunidades, sabe? É invejável, é louvável. Tanto é que tem um deputado que já pediu a cabeça desse rapaz aqui e o prefeito não tirou, sabe? Foi pela competência dele. Que Deus te abençoe, Júlio. Eu estou muito orgulhoso. A cultura mudou. A cultura mudou. Esse cara está trabalhando em prol da cultura, viu? Com recurso próprio, buscando as ex-parcerias, sabe? Há que se reconhecer o trabalho do Júlio César Siqueira, que é uma pessoa extraordinária, muito humilde, de uma competência. E mais do que a competência do Júlio César, é a dedicação dele. Eu quero parabenizar o Hildon Chaves pela sensibilidade, né? De ter reconhecido o talento desse homem aqui, ó. A dedicação dele, sabe? Eu quero a cabeça da porta e o Júlio César não sai de mim, não. Sabe? Porque por lealdade, sabe? Por trabalho honesto. Deus abençoe você, Júlio. Sou orgulhoso de você, viu, meu irmão?